Fala, galerinha! Beleza, gente? Vamos lá, então, mais um vídeo com vocês, mais um vídeo da série Viver Bem, que mal tem. Gente, quero falar sobre algo profundo com vocês aí, tá? Que é sobre três investimentos que você precisa fazer todos os meses se você quiser ter uma vida bacana. Eu tô com 35 anos, tá? Quase com 36 e eu comecei a minha vida profissional ali com 14, né? Antes eu já fazia alguma coisa por conta, mas com 14 anos foi meu primeiro emprego ali, vamos dizer, tá? E eu nunca mais parei, eu dificilmente tinha um trabalho só, sempre tem dois, três, quatro. É perfil, não adianta fugir disso, tá? E eu tenho essa habilidade, então por que não, né? Só que no meio desse caminho eu aprendi algumas coisas, tá? E foram coisas que eu não fiz em alguns momentos, que me custaram caro depois, que eu quero te ajudar agora pra que você não passe por isso. Galera, então tem três coisas fundamentais que você precisa investir todos os meses. Todos os meses você precisa investir nessas três coisas que eu vou te falar agora. Todos os meses. Não importa se vai ser cinco reais ou se vão ser cinco mil, tá? O primeiro deles é em você. Ah, Marrone, que óbvio. Não, não é sobre isso que eu tô falando. Falando sobre seu conhecimento. Cara, todos os meses você tem que ter comprado conhecimento, ou na verdade é comprando tempo para obter um conhecimento que você não tinha. Ai, mas eu leio o blog, eu vejo o YouTube. Cara, não serve. É conhecimento direcionado. Pode ser um curso que você vai comprar nesse ano e vai pagar em 12 vezes, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria. Cara, não importa. Você precisa investir em você todos os meses, tá? Vou falar mais específico depois. Todos os meses tem que pensar, cara, esse mês eu evoluí nisso aqui, ó. Eu não sabia e eu aprendi. Poxa, esse mês eu aprendi esse negócio porque eu não tinha ideia, tá? Então, primeira fase. Cara, segunda fase é você investir na sua aparência. Gente, isso aqui não é claro para todo mundo, tá? Não é claro para todo mundo. Mas eu descobri muito cedo porque o meu segundo trabalho, meu segundo não, terceiro trabalho foi num banco. E em um banco, todo mundo andava de gravata, bonitão e tal, né? Principalmente a... Deixa eu pensar, tô com 35... Eita, merda. Quase 20 anos atrás, tá? Todo mundo andava bonitinho e tal. E eu também andava. Poxa, eu andava de camisa social, de gravata, de sapato. E, cara, as pessoas me tratavam melhor porque me viam daquele jeito. Eu encontrava alguém na rua, bem vestido. Tipo, ô, Marrone, tudo bom, caro? E aí, como é que tá? Cara, eu ganhava 400 pila. Naquela época até valia bastante. Eu acho que valia mais que uns 2 mil hoje, tá? Só que as pessoas me tratavam bem. E eu pensava, como assim, cara? Eu ia almoçar num lugar, as pessoas me tratavam bem. Eu ia em livraria, que era um dos lugares que eu gastava a minha grana. Tinha uma livraria ali perto. Eu andava lá, entrava, comprava um livro. E as pessoas me tratavam bem. Eu comecei a entender. Tipo, cara, como assim? Tá? E várias outras situações depois. Então, quando você não aparenta ser maior do que você é, você tem que tomar cuidado. Existe uma escala pra isso, mas eu não vou me apegar aqui, tá? Que no começo é você aparecer, apresentar pelo que você passa, tá? É muito isso. Ah, mas o Mark Zuckerberg anda de calça rasgar. Cara, com um bilhão na conta eu posso andar pelado. Mas enquanto as pessoas não souberem que eu tenho um bilhão na conta, não tô nem aí pra ti. Então, tu tem que entender que o mundo é capitalista. O garçom vai tratar melhor aquele cara que ele acha que vai dar a melhor gorjeta pra ele. Ah, mas ele não deveria. Dane-se o que ele deveria ou não. Entenda que isso vai acontecer. Vai numa loja comprar, cara. Eu trabalhei em loja até ano passado ali como gerente. Cara, tu olhava a postura da vendedora quando ela via alguém chegando de Mercedes. Ela já aqui, ah, oi, tudo bem, o que a gente só deseja? Tá entendendo? Ah, mas isso é errado, o Mark Zuckerberg. Dane-se o que é certo e o que é errado. Esse é o mundo. Cara, pensa por ti. Se alguém te chama e diz, Marrone, cara, quero fazer uma consultoria contigo, velho. Só que é o seguinte, eu quero fazer o ano inteiro. Vou dizer, ah, legal, tá. Só que assim, Marrone, eu quero saber se tu tem desconto no Pix. Eu posso pagar 30 mil agora num Pix pra ti? Tu acha que eu vou tratar o cara igual a dizer? Depois eu te respondo. Claro que não. Vou dizer, opa, pera aí, quer que eu vá ir? Pera aí, vou fazer uma chamada de vídeo. Liga aí pra nós e vamos conversar. Por quê? Porque o cara disse que vai me dar dinheiro, velho. Então começa a entender. Se as pessoas olham pra ti, elas têm uma percepção sobre você. E nesse momento elas podem dizer, pô, esse cara ganha bem, esse cara pode ser meu sócio, esse cara pode ser meu marido, esse cara pode ser minha esposa. E a partir disso eles tratam essa pessoa bem ou não. Gente, isso é comprovado. Isso é ó. Muito comprovado. Então entenda que você tem que investir em você todos os meses. Ah, Marrone, eu vou comprar uma roupa todos os meses. Não. Investir em você não é sobre comprar roupa. É sobre você ter um perfume legal, sobre você ter um gel legal, sobre você fazer a barba num lugar legal. Cara, é uma série de coisas que quando você não investe em você, você perde muito mais. Ah, mas eu economizei 100 reais fazendo tudo em casa. Legal. E deixou de ganhar 200. Tá? Fica ligado nisso aí. E o terceiro ponto, tá? É sobre você investir para o seu futuro. Cara, futuro é a coisa mais complicada que tem. Porque ninguém tem ideia. Ninguém tem mínima ideia do que vai acontecer lá na frente. Cara, você não tem ideia. Olha a situação do Afeganistão, hein? Do Paquistão, né? Do Paquistão que foi invadido lá pelo Talibã. E aí? E aí? Cara, ficou feia a coisa. E aí? Porque talvez o cara que abriu um negocinho dele tava tocando e veio os caras dominar tudo. Ferrou, velho. Olha o Covid. Cara, a galera não. Volveu uma segunda loja. Cara, veio o Covid e destruiu com tudo. Ah, Marrone, mas isso é uma exceção. Não é uma exceção, gente. Isso é um ciclo. E ele acontece a cada dois, cinco anos. Tá? Isso é um ciclo. Então fica ligado nisso, tá? Você precisa investir no teu futuro. Seja R$100,00 num título de capitalização, velho. Ah, Marrone, mas não é um bom investimento. É melhor do que não fazer. É R$100,00 no CDB. É R$100,00 no Tesouro Direto. É R$100,00 no Bitcoin. É você realmente investir para o futuro. Você precisa disso, tá? Então, assim, gente, entrando em detalhes aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, tá? Sobre investir no seu conhecimento. Você tem que entender que, cara, cada R$1,00 que você investe em você volta a três. Fácil, fácil, fácil. Ano passado foi o ano que eu mais investi em mim. Esse ano também foi. Mas ano passado foi o primeiro ano, assim, que eu investi grana. Eu lembro de 2018, cara. Finalzinho de 2018. Que eu fiz um investimento ali de R$12,00 em uma formação de coach. Eu disse, meu Deus, R$12,00, cara. Que grana, hein? Pô, eu calculava quanto o cara estava ganhando por hora. Cara, eu calculava tudo. Eu dizia, meu Deus do céu. E aí eu fiz aquele investimento. Parceria no cartão. Dei uma entrada, parceria no cartão. Meu Deus, que dor foi aquilo, cara. Só que é o seguinte. Eu recuperei aqueles R$12,00 durante o curso. Olha que loucura. Cara, apavorante. E como eu fui para lá com esse investimento, eu disse, não, legal. Eu vou valer R$12,00. Cara, eu fiz contatos. Eu fiz amigos. Eu fechei negócios ali. Fechei processo de coach ali no curso que me pagaram os R$12,00. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo, tá? Então, começa a entender isso, cara. Quando você... Na verdade, o cliente que vem para você é o mesmo tipo de cliente que você é. Isso aí eu aprendi. Então, quando você é pão duro, você chora, você calcula, é o mesmo cliente que vai vir para ti. Cara, ali eu paguei R$12,00. Ali fui. Cara, recuperei lá. Eu disse, pô, peraí. Investi R$12,00. Tinha que ficar quatro dias fora. Quatro não, seis, né? Era sexta-feira o domingo. Não era quinta, sexta-feira o domingo era folga. Eu disse, poxa, gostei desse negócio, cara. Esse negócio é interessante. E ali eu despertei. Aí, 2019, eu montei um negócio e tal. Não investi pesado. 2020, eu investi de novo. Grana. Muito mais do que os R$12,00. E, cara, voltou na mesma hora. Então, eu entendi. Que quando eu invisto com essa intenção de tirar o melhor para mim, né? De gerar o melhor. O melhor vem. E esse ano também. Esse ano eu acabei investindo mais do que o mais do que os R$12,00. Por quê? E se pagou. Então, você precisa entender que ele é exponencial, tá? Segundo ponto, que é sobre a aparência. Cara, imagina que tu investiu R$12,000 para ir num lugar. E aí, tu vai num lugar lá que nem um mendigo, tá? Ah, um sapatinho velho, uma calça velha e uma camiseta velha. Talvez tu é muito inteligente e alguém, por obra divina, te pergunte. Cara, o que é que tu faz da vida? E aí, tu começa a falar e o cara diz. Meu Deus, ele é o mais inteligente da sala. Mas, gente, isso é raro. Raro. Nós temos que entender que a gente vive em bando, né? A gente vive em tribo. A gente vive em paz. Então, tu tá lá no café da manhã, que sempre tem um evento no café da manhã. Daí, tu tá legalzinho. Tu chega lá. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Pois é? E aí, como é que tá? E conecta, cara. Conecta. Acabou. Acabou ali. Entendeu? A partir dali é só a conclusão, velho. Por que as pessoas compram um Ferrari? Por que tu tá andando no trânsito de Ferrari, tu vê um cara do lado de uma Lamborghini, você se olha e faz assim, ó. A gente venceu. Cara, um hotel simples estrela, o que que é? É a galera andando na piscina. Aí tu olha pro teu colega lá e tu, opa, tudo bom. Cara, naquele momento eu sei que aquele cara pode ser meu cliente. Porque ele pagou 5 mil reais a diária pra estar ali. Diferente eu sair na rua, que agora é igual um bandido, dizer, tudo bom? Você quer fazer uma consultoria de marketing? Cara, tudo bom? Você quer crescer teu negócio? Você diz, ô cara, desculpa aí, mas não tá certo. Então começa a entender isso, cara. Quando tu investe em ti, seja numa roupa, seja num relógio, seja num celular. Cara, olha o pessoal da Apple. Cara, eu tô na rua, eu tô no meu Apple, meu iPhone. Eu olho pro lado e vejo um cara no iPhone, naturalmente eu olho pro cara e a gente já se reconhece. Pô, legal. O cara curte. E talvez já role uma conexão ali. Pô, cara, isso é uma coisa, esse teu iPhone aí, não sei o quê. Tu tá entendendo? Eu tô com o relógio amarelo, o cara também, eu chego lá e pergunto, pô, que legal, mais um quindinho aqui. Ah, que viagem, né? Pois é, eu também gosto. Cara, conectou. Agora você fica igual um bandido com um capuz lá num canto aqui, ó. Então acho que alguém veio conversar comigo por aqui. Pena de mim, talvez. Então começa a se ligar nisso aí, tá? E o terceiro ponto sobre o futuro é você investir em coisas que você pode tirar proveito lá no futuro. Pode ser um título de cartelização, pode ser um CDB, pode ser tesouro direto, pode ser Bitcoin. Eu tenho, não vou dizer que é investido, mas tenho utilizado, né, ter cartões de crédito com limite, tá? Isso me ajuda muito. Fica ligado que isso pode ser interessante. Ah, Marron, eu não uso cartão de crédito. Cara, tu tá lá no passado. Fica ligado, tu pode pagar um cartão de crédito, pagar contas à vista, parcelado, ganhar cashback, ganhar milha, velho. Tá perdendo dinheiro. E muito, tá? Fica ligado nisso aí, cara. Tenha um dinheirinho pra comprar um terreno, pra comprar uma casa, pra comprar um carro com valor mais barato, não sei. Tenha, tenha. Tenha porque o futuro ninguém sabe o que vai acontecer, tá bom, gente? Então essas são três dicas que eu posso dar pra vocês, que vocês não devem de deixar de investir todos os meses com o que vocês tiverem. Seja um livro de R$30,00, seja uma camiseta de R$29,90, seja um título de capitalização de R$100,00. Mas não deixe de fazer isso, porque isso vai custar muito mais caro lá na frente. Lembrando que se você quiser aprender a administrar tudo isso, eu tenho meu programa chamado Viver Bem, que mal tem, que vai ter o link aí na descrição pra você fazer parte com um valor super promocional, tá bom? Um abraço, então fique com Deus e até logo. Valeu!